Dona Maria, deixa eu namorar com sua filha Rapaz, como é que é? 2017 a gente já tá E ainda o pessoal ainda pede namoro Uma música aí que tá fazendo o maior sucesso Que é Dona Maria Tem que pedir namoro a mãe Meu Deus do céu Olha pessoal, vamos ser bem objetivos Dê um like, deixa de ser pirangueiro Dê um like aí Inscreva-se no canal aí de Bernardo Luiz Nas aulas zap, zap, certo? E vamos aprender a música Eu vou tocar ela toda E depois no final eu vou ensinar o ritmo Como é que vai ser Vai ser um reggae shot Tá bom? Vamos nessa! Pois é pessoal, primeira coisa é saber os acordes que vamos usar Normalmente essa música é em Si maior Mas eu aumentei um tom pra ficar em Dó Ficar numa tonalidade mais simples para os iniciantes Então, primeira coisa, mão direita, são os acordes São quatro acordes que vamos aprender Primeiro é Dó Que é Dó, Mi, Sol Depois o acorde de Sol Que é Ré, Sol, Si Acorde de Lá menor Que é Dó, Mi, Lá E depois o acorde de Fá Que é Dó, Fá, Lá Mão esquerda Na mão esquerda iremos usar nos baixos O baixo de Dó Depois vamos subir para o Sol Depois iremos subir para, pular o Ré Iremos para o Lá menor E finalizamos com Fá Que é lá embaixo Vizinho de Dó Mais uma vez Agora vamos aprender a música Me desculpe vir aqui desse jeito Me pegou o detalhe de maluco De cabeça lá Pra vir quando é pra trás Vem na hora da novela Que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não tenho direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala É que a senhora é brava Mas hoje eu não vou dizer nada Vem pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina das emissões Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina das emissões E os pequenos eu vou fora o pincel Me desculpa vir aqui desse jeito Me pegou o detalhe de maluco De cabeça lá E de malé pra trás Vem na hora da novela Que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não tenho direito Sua filha me deixou desse jeito Eu quero mais falar E a senhora é brava Mas hoje eu não vou assim Tá levando pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina das emissões Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia 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 E aqui na mão direita Vocês vão responder Vamos fazer bem simples assim pessoal Então não aconselho Que vocês vão tentar fazer o ritmo Se não conseguem nem fazer os acordes Trabalha bem a mão direita Que é os acordes A mão esquerda Os acordes também Tá bom? E depois Vocês vão fazer bem simples assim Depois que vocês conseguirem fazer isto Aí vocês vão fazer o ritmo Mais swingado Que é baixo E aqui a gente responde três vezes Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Agora são duas vezes cada Pois é pessoal Aí vai Dona Maria Dona Maria De Jorge Mateus E uma participação de Tiago Então é isso Aprendemos essa música Não se esqueça de dar o like Vamos ver a próxima música Só depende de vocês Precisamos saber qual é a sua opinião Então vamos nessa? Um forte abraço Bernardo Luiz Nas aulas Zap Zap Tchau 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 Tchau